22ª edição dos Caminhos do Cinema Português, de 19 a 26 de novembro, em Coimbra e Leiria. Nós vamos ter a seleção de caminhos no festival, incluindo cartas de guerra. O que é que o doutor está sempre a escrever nesse bloco? Um romance. Um romance. Por outro lado, temos também a seleção de ensaios, filmes de escolas, feitos por estudantes. Temos ensaios portugueses e também internacionais. Em relação aos ensaios portugueses, posso destacar O Amor é Lindo, porque sim, do Vicente Alves do Ovo, com atores da escola da Art School. Não sabias como é que havias de acabar comigo? E vais à procura de uma revista de gajos? Tens mamas maiores que as minhas? Por acaso, até são mais pequenas que as tuas, são assim, forma de perda. Para, para, para! Parabéns, Belinha! Tchau, obrigada. 22ª edição dos Caminhos do Cinema Português, de 19 a 26 de novembro, em Coimbra e Leiria. O festival tem, ao longo dos últimos anos, realizado um conjunto de extensões com a programação, ou com uma seleção da programação e dos filmes vencedores em diversas câmaras, em diversas localidades. Este ano, a Câmara de Leiria desafiou-nos a colocar parte da programação no seu território, e o festival aceitou esse desafio, colocando em Leiria a competição das escolas de cinema, nacionais e internacionais, bem como uma reposição dos caminhos júniores para as escolas do primeiro ciclo de diretriz de infância e de Leiria, e ainda uma reposição dos caminhos séniores para o público mais sénior da cidade. Se o nosso objetivo é mostrar cinema português a cada vez mais gente, que é com esta desterritorialização do festival, onde já vamos conseguir chegar a novos públicos e trazê-los a eles também para o consumo de cinema português. Silêncio! Liga! Ligado! Baquete! Venha! Filma aquilo em que acredito, procuro sempre a verdade. Para cada situação, para cada ideia, há apenas uma e só uma posição de câmera, um único ponto de vista, a moral de cada um. Assim é o Plano Oliveira, irreproduzível, único, seu. Tchau! Tchau!